Na mentoria de liderança que eu conduzo, a gente trabalha exatamente o que a gente chama de soft skills, que são as competências socioemocionais, as competências comportamentais, a inteligência relacional, emocional. É muito esse o foco do trabalho, porque é isso que hoje em dia faz a diferença numa liderança. Inclusive o nome da mentoria é liderança corajosa e gentil. São essas duas palavras que eu entendo que são pilares dessa nova liderança, essa liderança que uns chamam de compassiva, outros chamam de liderança situacional. Tem muitos falando que é a liderança feminina no arquétipo, que é essa liderança que cuida de resultados, sim, e tem coragem para fazer o que é necessário, para ter as conversas difíceis, para dizer os nãos quando for preciso, para ser firme quando for preciso, mas não esquece de ter o olhar humano, não esquece da gentileza, não esquece de cuidar das pessoas. Então é exatamente isso que a gente fala, qual é o papel de cada uma delas na sua posição de liderança, considerando todos esses fatores.